Gente, estou na Casa do Sono com a Luciana, nossa parceira, fez bazar com a gente recentemente. A Casa do Sono tem várias unidades Ribeirão Preto, é isso, Lu? Isso, nossa rede tem 18 lojas em Ribeirão e Sertãozinho, Jabuticabau, então somos uma rede grande. Eu acho legal porque a pessoa vem aqui e não tem como ela sair sem algum produto, né? Porque você tem todos os modelos, preços, é uma loja completa. Isso, uma loja completa. Colchões, poltronas, travesseiros, lençóis, protetores de colchão de travesseiro, saias, então a gente trabalha com várias opções. E muda a cama, né? Por exemplo, você tem a Box, você tem a King. Fala um pouco dos modelos que a pessoa encontra aqui. Nós temos o tamanho solteiro, né? As duas medidas 7,8 e 8,8. 1 por 2, que é uma medida especial. Tamanho padrão, que é de 1,40 por 1,90. Queen e a King, que é a maior, a Super King. Existe uma tendência, assim, em camas hoje? Olha, foi recém lançado agora, essa daqui é a última novidade. Deve ter alguma coisa assim, né? Sim, tem os colchões que agora contém viscoelástica, espuma da NASA e látex, que é uma espuma indeformável. Então, sempre tem novidades. Vocês estão com promoção? Eu estou vendo aqui 50% off. Os valores começam de quanto? Como é que é? Vocês dividem? Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão e depende o modelo de colchão. Então, a gente tem do solteiro até o King. Então, dependendo do modelo de colchão, a gente tem um preço excelente. A Lu separou agora o modelo pra gente, que eu amei. Gente, bacanerma esse colchão, hein? Maravilhoso. É um colchão de mola ensacada individual, fibra de bambu, espuma de borda D45. Ele tem um ano de garantia e é um Pellmax. Ele está num preço excelente. 10 parcelas de R$119,00.